Vocês nunca vão conseguir, me pegaram a tempo, a terra já era. Fala pessoal, retornando com o detonado de Battletoads e Double Dragon, e vamos continuar nessa fase, eu não sei se essa fase é a pior do que a Nanami, porque é complicado, mas vamos lá, nada tenho a temer, será? Vamos lá, bora, estamos aí tentando impingir que esse missil destrua o nosso incrível planeta, a arte ninja é Naruto aqui não serve não, aqui é Battletoads irmão. Cuidado com o fogo para não ser queimado, só idiota para cair nesse fogo, é bem fácil de desviar, like a ninja? Não, é aula de like a ninja, esse é o nível que você tem que ter bastante habilidade, tomar bastante cuidado, pelo que eu percebi de começo. Opa, por que não deu o barulho do rato? Nossa, deu um barulho atrasado, é isso? Opa! Ah, esses ninja são fraqueiros, eles estavam aí sozinhos, eles estão aí grupos, eles são uns bostras, putz. E aí rato? Puxa, 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 puxa! Ah, já entrei lá, opa, só é touredo! Vaza, 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 rapaz! Bom, quando você estiver enfrentando esse touro, tem que ficar perto dele, e o item, ele sempre vai ter o item no nível dele, deixa eu pegar o item. Fé da mãe! E se você matar ele, o jogo não deixa tu pegar o item se ele morrer, por isso que eu tentei pegar o item de mig já. Nossa, tomou na boca aí, tomou na boca aí. Fé da mãe! Touro do caralho! Ó rapaz, e aí rapaz, toma que pá rapaz! Então, esse touro é chato pra caralho! Nossa! Ah, que nem energia! Bom, se eu morrer nesse fogo, energia não, né? Mas é difícil eu morrer aqui. Sabe o que eu falei isso, eu vou morrer? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera, 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 pera! Nossa, tem que ser, aqui tem que ser meio zica, eu acho. Aê! Consegui! Aê! 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 Opa! O negócio que é esse? Ih, errei. Fica, rapaz. O negócio que é esse? Eita. Esse aqui é mais zique que o outro, hein? O outro jogava bem lardão, se assustava quando ganha bombo, esse aí. Esse aí tá zique, hein? Olha o fogo. Tá crepado esse fogo aí. Opa! Vou enfrentar todo mundo de novo com essa vida. Morte certa. Sai, sai. É, sabia. Vai empurrando, tudo desgraçado. Ó, rapaz. Quem é que tem mais chifre aqui, irmão? Tá, peraí. Deixa eu pegar o negócio, que é vida. Não tenha medo de não pegar. Eu peguei, mas não desaparece, não. Vai, vai, vai. 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 Morreu. Tão de bola? Vocês viram que a tela que aparece é rápido, né? Veio que não querendo que tu pegue o item. Ok. Eu acho isso meio justo nesse nível. Vai, vamos passar aqui. Aê! O que significa? Aqui vai devagarzinho. Que bom. Opa! Esse fogo aqui é meio rápido, então tem que ser zique. Aê! Nossa, esse fogo aqui já morrido. Vai, caninja! Sai com essa shuriken demonica! Sai! Sai! Sai demonica! Eu falei que em grupo eles são vocês. Não, eu vou perder duas vidas em vocês, não. Energia, pelo amor! Aê! Nós! Caralho! Sai daqui demonica! Isso aqui não é nada! Esse aqui não é nada, seu bastão. Aaaah! Noooossssssss. Vai se fuder, mano. Esses ratos FDB. Vai tomar no seu. Sai rato! Nossa, tô tomando uma surra pros ratos. Vai se ferrar, mano! Opa. Esse aqui é o ouro que o checkpoint é. desse nível, esse que foi agora um pouco, sai, sai. Porra, não erra, carai. Olha, eu erro, já era, se eu erro, já era. Nossa, olha a minha vida, velho. Vai pros inferno, todos vocês. Carai. Vai pros inferno. Vá. Tô gastando minha voz mais do que eu posso, vocês estão percebendo? Minha voz já tá uma merda, eu fico gritando aqui, mas vai dar bosta isso. Por isso que às vezes eu não gravo vídeo. Faz tempo que eu tô assim. Mas tá bom, né, tem que gravar uma merda. Desculpa se eu falei merda, tô puto com a minha voz, né. Acho que é vida aqui. Isso aí. Vai ter mais touro, não, né. Ah, velho. Ali parece que é vida, tá bom. Não deixa ele dar essa chifrada. Eu não consigo escapar dessa chifrada, né. Por isso tem que ficar perto dele aqui, chamando ele na porrada. Ô, rapaz, tá é vida. Deixa ele guardado. Tô me concentrando, galera. Calma aí. Tá super rápido. Eu não vou matar o boss só com essa... com essa virgínia, mano. Morre, demora. Morre. Ó, chifrada. Passa ferrada. Nossa, o bicho é um boss, cara. Não mostra. Aê, peguei a vida. Show de bola. Toma aí, rapaz. Batista, pegou. Opa. Bugou aqui, meu, meu. No PC. E olha só como acontece. Muito, eu adoro isso, cara. A gravação acontece essas bo... Eu espero que esteja gravando, porque agora não tá mais mostrando você tá gravando. Torce, opa. Tartinhos. Opa. Oh ratinhos, deixa em paz, cara, olha a minha vida. Porta e Trap, eu sabia que tinha Trap ali. Corre, demônio. Mouse, tá foda a minha voz, não tá dando pra gravar muito, não? Vou tomar uns chás marotas aí, não sei qual. Não posso morrer dessa porra, carinha. Opa. Não vou matar o boss só assim, mas, bom, a estratégia para matar o boss é... Você não deixar ele pisar em ti, porque cada vez que ele pisa em ti ele te mata. Não, ele te mata não, ele já acerta. Não pode deixar que ele fique muito longe porque ele fica lançando uns laserzinhos, sabe? Então, vai tentar conseguir essa estratégia que eu vou aí. Eu tenho quase certeza que eu não vou matar esse boss, ele é o vídeo último. Esse boss aqui, tá. Olha aí, ó. Olha aí, velho. Opa. Opa! Que b... Opa! Vamo sair esses lasers! Não, não faço merda Vinicius Santos, olha isso, fica afeta, estou falando, dá até uma gastura, mas agora com essas vidas eu acho que eu consigo matar ele, acho, ah ratinho, para com essa porra, olha aí, estratégia para me matar, vamos lá pro capeta, opa, tu achou que eu ia pegar Nelly, tu achou que eu ia pegar Nelly, tu achou que eu ia pegar que esprevenido né, vamos inferno, ninja do caralho, não sei se eu vou conseguir matar esse boss não, oh ninja, opa, se não posso rotear, se não vou passar um satinho aqui, opa, ah, pelo amor de deus, só você não vai jogar em uma vila, mas tudo bem, isso é bom, pelo amor de deus né cara, ah, acerta esse fdp, ah, acerta esse fdp, é, opa, errei de volta, nossa, olha a distância que eu tava errei, ah, fuso inferno rapido, dá, não vou precisar da vida, acho que nem ponta essa porcaria dá, não, não vou morrer aí, plantinha, dá pros inferno, dá pros inferno, dá pros inferno, dá pros inferno, concentração master aqui, eu não quero me aproximar da câmera, que isso dá bosta na hora da edição, mas estou um pouco me fudendo já, esse jogo aqui é complicado, quem mandou eu votar ele na votação né, e aí, e aí, e aí, e aí, nossa, estranquei agora aqui, nossa, seu estrupo todo, se deu um jeito melhor de matar esse touro, eu não sei, vocês viram, eu fico me aproximando da bosta da câmera, e não percebo, aí, agora o meu PC não vai bugar, seu, como é que é, seu FDP, que tráfico eu tô ligado, opa, não seja acertado pelos ratinhos, ae, nossa, não posso morrer, cara, pelo amor de Deus, o jogo me ajuda, só acho uma vez na vida para o Vinicius Samba, porque o jogo de aventura é uma bosta, ai, eu não lembrei do fogo, eu achei que o fogo em cima ia me matar, o fogo em cima não te mata, isso é só pra te trollar, eu tô com uma vida a mais que a gente só, não vou matar esse cara, ops, ô FDP, para, ah, só demora, atacar muito ele, para com essa, toca no pau, toca no pau nesse, porra, o que que fez ai, nossa, tá pegando, de cima também, sai da sua vida, ah, vai pisar na sua mãe, velho, aquela porra, ô caralho, ô caralho, ô caralho, ô caralho, ô caralho, ô caralho, VAI POS INFERNO BOSS, O CARALHO, O ALEN DO CAPETA, VAI PTO TÃO PLANETA, RAPAIS, ROBO AMAROS, ROBO AMAROS, ACABOU NA PILHA DE LIXO DA NAVE RATO, mas cuidado com o Shadow Boss, Shadow Boss? Vão me pegar, se vocês puderem, eu estarei esperando do porão, o Shadow Boss, vai ficar para o próximo episódio, é isso ai, passamos mais um nível, um pouco com sufoco, gastando um crédito normal, não sei como é que eu não dei game over nesse jogo ai, então é isso, até o próximo episódio, de Battle Tongues e Dolby Dragon, um abraço a todos, desculpe se eu não falei de comentário, se eu não falei de nada, minha voz ta... nossa, tenho vontade de pegar minha voz aqui, ta foda, é isso ai, esse é o vídeo de aula, um abraço a todos e, FUS ME! FUS ME!